Estradas de produtos entram e saem do Brasil, seja pelas estradas, pelos portos ou pelos aeroportos. Mas antes de qualquer mercadoria entrar ou sair do Brasil, é preciso passar pela aduana brasileira. Olá meus caros amigos e amigas do canal AceleraXport, bem-vindos a mais uma videoaula. Como você viu na introdução do vídeo, hoje nós vamos falar sobre os riscos na aduana. A aduana brasileira que controla muitas coisas para que o comércio exterior seja seguro. Vai ser uma aula bem importante. Logo após a vinheta você vai assistir esse conteúdo imperdível. Assista porque realmente quem trabalha com comércio exterior precisa conhecer como se proteger e cumprir as normas e regras aduaneiras do nosso país. Então se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite agora para se inscrever. É muito simples, se inscreva aí abaixo. Esse é um canal de comércio exterior e eu sou o trader Carlos Moura, que semana após semana leva um conteúdo para ajudar você a se especializar, seja nas operações de exportação ou importação. Tá bom? Então logo após a vinheta assista esse vídeo até o final. Olá meus caros seguidores e seguidoras do canal Acelera Export. Bem-vindos a mais uma aula, uma videoaula do nosso canal. Atualmente nós estamos falando a respeito dos riscos que o comércio exterior tem e que você precisa conhecer para evitar problemas. Hoje nós vamos falar sobre os riscos aduaneiros no comércio exterior. E o que são esses riscos aduaneiros? São problemas que podem acontecer, seja quando você está exportando ou importando, e riscos do tipo a sua mercadoria ficar retida no porto de origem, aqui no porto brasileiro, ou mesmo quando você exporta a sua mercadoria ficar retida no destino. Ou vice-versa, você está importando uma mercadoria e de repente há um problema e você não consegue receber a mercadoria, vai ter multa, como evitar tudo isso? São riscos aduaneiros. A aduana, como você viu na introdução, é um departamento, uma entidade do nosso governo federal que controla as fronteiras. Isso em todos os países existe, isso é muito antigo. A aduana começa a figurar no comércio exterior já no começo da Idade Média, por volta de 1.100, 1.200, na Europa já existiam aduanas. Então isso não é algo novo, é algo muito antigo. E no Brasil, recentemente, a aduana vem se modernizando muito. Mas, para quê? Para controlar melhor e dar mais agilidade. A nossa aduana, a Receita Federal, ela tem realmente com o programa OEA, tem procurado facilitar e o portal único do comércio exterior é uma dessas iniciativas. Muito bem. Agora, o que a aduana procura controlar para evitar problemas? Primeiro, o contrabando. O que é o contrabando? É uma mercadoria que ela não tem registro, tá certo? Uma mercadoria que precisa de uma permissão para entrar no Brasil ou sair do Brasil e você importou essa mercadoria sem esse registro. Isso é contrabando, tá certo? Já o descaminho, tá? O descaminho é um crime contra a ordem tributária. Então, você, de repente, recebeu uma mercadoria com preço inferior ao preço de mercado. Porque a aduana sabe, através das estatísticas internas, qual é a média dos preços que você importa. E se você traz muito abaixo, isso caracteriza subfaturamento, que é o descaminho. Isso é crime. Tanto o contrabando quanto o descaminho, são crimes que foram desmembrados, tá? Podem levar ao infrator prisão de dois a cinco anos. É muito grave. Tanto o contrabando quanto o descaminho. Isso pode trazer problemas penais. Tenha muito cuidado, tá? E a aduana serve para controlar isso. Depois, ela também atua muito no tráfico de drogas e armas, tá? Então, entra muita mercadoria, tá? Muita droga e armas também pelas fronteiras. Tanto as fronteiras terrestres, que o Brasil tem, as fronteiras marítimas, e às vezes até as fronteiras aéreas, nos aeroportos. Muitas vezes há apreensões. Acredito que vocês já devam ter visto, com relação à droga, aqueles cachorros farejando as encomendas, né? As bagagens. Justamente por conta disso. E a aduana tem esse papel. Depois, a pirataria de produto, né? Você receber, por exemplo, é comum tênis, roupas, entrar aqui no Brasil com a marca de uma importante empresa internacional, muitas vezes, e foi feito aquele produto sem licença. Isso é crime também, tanto para quem produz, como para quem recepta, né? Seja na importação ou na exportação. Então, a aduana busca controlar a pirataria. Lavagem de dinheiro, tá certo? Então, a aduana procura combater esse tipo de crime, tá certo? A lavagem de dinheiro. Crimes contra os consumidores. Diversos tipos, tá? Seja um produto ineficaz. Agora que a gente teve as vacinas, tá? Então, a aduana procura combater esse tipo de coisa. De que maneira? Através dos órgãos anuentes, né? Entra uma mercadoria que não tem, por exemplo, o registro da Anvisa, um remédio. Ela breca. Pra quê? Crime contra o consumidor. Um produto que pode ser nocivo à sua saúde, tá? E por último, a aduana também. Ela atua para conter os crimes, né? Contra o meio ambiente. Seja na importação como na exportação. Então, de repente, exportar madeira que não poderia ser cortada. Você já deve ter visto na televisão, muitas vezes, grandes quantidades de madeira sendo aprendidas, né? Porque não tem essa permissão, tá certo? Então, tudo isso, a aduana, ela procura controlar, tá certo? E você precisa saber o que fazer para não infringir esses códigos, essas regras. Porque, além das multas, da perda de tempo, podem trazer problemas penais. Você pode ser preso, tá? Seja você como importador ou intermediário. E agora, nós vamos ver o que fazer, tá? Muito bem. Então, primeira coisa. Como evitar esses riscos? Então, primeiro, no caso do descaminho que eu expliquei, evite o subfaturamento. Não se engane, às vezes, a tentação de colocar um preço mais baixo, né? Do produto que você comprou, para pagar menos impostos, no caso da importação. Hoje, os sistemas da Receita Federal são muito precisos, muito robustos. E você pode cometer o crime de descaminho e, de repente, ter um problema sério. Evite isso, pesquise bastante, procure realmente as melhores fontes de fornecimento. Mas não ceda ao subfaturamento, porque isso pode acarretar o descaminho. E, como eu falei, de dois a cinco anos de cadeia. Depois, verifique as licenças obrigatórias, tá? Procure realmente fugir do contrabando, porque trazer uma mercadoria, tá? Ela vai ficar presa na Receita Federal. Muitas vezes, a Receita Federal até faz leilões vendendo essas mercadorias apreendidas. Mas isso pode trazer problemas sérios, no seu caso, como importador. Ou, quando você exporta, a mercadoria fica presa no destino. Depois, você exportar produtos imo, que são os produtos perigosos, tá? Sem, por exemplo, uma ficha de emergência, que é pra ter o transporte, tá? A mercadoria, ela precisa ter uma ficha de emergência, porque no trajeto entre a sua fábrica até o porto, no caso de uma exportação, se não tem a ficha da emergência, e se trata de um produto perigoso, você sofre uma fiscalização, a mercadoria pode ficar retida. Além do mais, se houver um acidente ambiental, um produto químico perigoso caiu e contaminou um rio, imagine as multas que você vai ter com relação a isso. Precisa ter a ficha de emergência. Depois, o quarto aspecto que você precisa ter em conta pra evitar são os atestados das embalagens especiais, principalmente no caso dos produtos perigosos, produtos imo. Então, existem embalagens que tem que ter, tá? Determinados atestados mostrando que aquela embalagem, ela é apropriada e certificada pelas autoridades estaduais e federais para você exportar e, eventualmente, importar também. Então, é muito importante. Sobretudo, na exportação, você precisa ter isso daqui, tá? E, por último, você precisa ter os registros, tá? O quinto aspecto são os registros, tá? nos órgãos anuentes. Então, você está mexendo com madeira, IBAMA, você tem que ter o registro, mesmo que você não seja o produtor daquela madeira, ou de um carvão, ou qualquer outro tipo de produto, você, como revendedor, como comercial exportadora, você precisa ter o registro do IBAMA, no caso da madeira, e o produtor da madeira também, tá certo? Isso é vital. Então, você precisa ter esses registros. Então, é assim que você procura evitar a maior parte dos riscos. Agora, vamos ver, para a gente finalizar o vídeo de hoje, tá? Nós vamos falar agora sobre a documentação para a doana, tá? Obviamente, eu não tenho tempo aqui de aprofundar. O aprofundamento são nos cursos, pessoal. Se matricule nos nossos cursos, entre no nosso site, tá? Acelerexport.com, lá tem diversos cursos. Escolha um dos cursos, ou o de formação, o curso básico Master Trader, ou mesmo o avançado, quando você já quer exportar ou importar, você faz o curso avançado. Compre o curso e nós vamos ter uma mentoria individual atualmente. Ano que vem, nós vamos voltar com as turmas, mas, por enquanto, você pode comprar o curso e participar das nossas mentorias individuais, tá certo? Você vai ganhar quatro mentorias comprando o curso aqui no nosso site. Não perca essa oportunidade. Agora, vamos ver a documentação para a gente terminar o nosso vídeo. Então, imagine o seguinte. Você tem aqui a doana Brasil e a doana internacional, tá certo? Nesse meio aqui é o processo de transporte. Eu coloquei aqui um naviozinho, mas poderia ser um caminhão, poderia ser um avião, tá certo? E aqui está o nosso container. Muito bem. Primeira coisa. Você precisa ter uma nota fiscal, seja de exportação ou importação. Dependendo da operação que você vai fazer, tem que ter uma nota fiscal específica para o comércio exterior, com classificação fiscal, com os impostos adequados. Então, a primeira coisa é a nota fiscal. A nota fiscal, ela serve apenas para o caso do Brasil. A nota fiscal não vai ter serventia lá fora. O que que se usa lá fora? A commercial invoice, que é a nossa fatura. Aqui, sim, tem que ter a classificação fiscal. Na nota fiscal também tem que ter o NCM ou o HSC, que é o código harmonizado, tá? Mas, na commercial invoice, é a nota fiscal internacional. Aqui, sim, é a informação que vai ser usada no destino, tá certo? Pela doana internacional, tá? Bom, o outro documento fundamental, importantíssimo, o conhecimento de transporte. No caso do marítimo, a gente chama de BL. No caso aéreo, AWB. E no caso rodoviário, RWB, tá certo? Esse conhecimento é vital. É isso que o agente de cargas faz com todos os detalhes e ali tem os registros importantes para poder essa mercadoria ser transportada. Certificado de origem, porque é no certificado de origem que você vai poder ter acesso aos benefícios tributários, seja na importação ou na exportação. Então, o certificado de origem, mesmo que não seja, em alguns casos, obrigatório, emita. É importante, é algo barato e que pode trazer benefícios, seja para você como importador ou para o seu importador no destino, quando você vai fazer uma exportação. Bom, esses documentos são os documentos básicos. Agora, quando se trata de um produto perigoso, você precisa ter a ficha de emergência, e vou até deixar aqui na tela uma cópia para você ver como é, e o certificado IMO, tá? Ou, em alguns casos, por exemplo, quando você exporta carvão. O carvão, ele tem o risco de ter combustão, mas ele não se trata de um produto perigoso porque ele sofre um tratamento. Tem que ter um certificado mostrando isso, porque quando ele é IMO, tá? O frete é diferente. Um produto perigoso tem um frete diferenciado, tá certo? Então, é importante ir ter a ficha de emergência para você poder transportar entre a sua fábrica, tá? Vamos fazer aqui como se fosse aqui a sua fábrica, e a aduana. Nesse transporte, precisa ter a ficha de emergência, tá certo? Outra coisa, certificados de inspeção federal, de acordo com o produto, tá? E o registro é o caso de um produto de animal ou vegetal, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, famoso MAPA. Anvisa, no caso de remédios, cosméticos e outros produtos similares. IBAMA, quando se trata de produto como madeira e outros mais, tá certo? Entre outros. Então, você precisa saber se o seu produto é um produto que precisa de um certificado de inspeção federal. No caso do MAPA, é o famoso CIF. S-I-F, tá certo? Esse certificado precisa ter. Alguns casos, pessoal, o CIF, que é o registro do MAPA, ele é aceito. Então, por exemplo, você está exportando para o Peru. O CIF brasileiro é aceito lá no Peru. Por quê? Porque há um acordo bilateral entre o Brasil e o Peru. Agora, no caso dos Estados Unidos, já não existe. Então, você vai precisar do quê? Vai precisar de um registro no FDA. No caso de alimentos e medicamentos, você precisa se registrar no FDA também. Além do MAPA aqui no Brasil, ou da Anvisa, no caso dos remédios, tá certo? Bom, a embalagem precisa de um rótulo. De uma certa forma, o rótulo é um tipo de documento, porque ele está na embalagem. Inclusive, se não tiver determinadas características no rótulo, o produto pode ser apreendido na doana, seja no destino ou aqui na origem, tá certo? Então, o rótulo faz parte. E, por último, pessoal, quando você faz o despacho, tá? Você precisa ter a DUI, no caso da exportação, e a DUIMP, no caso da importação. E, na DUI, boa parte desses documentos são atrelados. Obviamente, não o rótulo, né? Mas, na DUI, você tem que colocar a nota fiscal, a comércio em voz, o conhecimento, os certificados de origem, tudo isso, você vai colocar lá. E as licenças têm um módulo à parte, que é o LPCO, dentro do portal único do comércio exterior. São as licenças para que, quando você apresentar a carga, no caso da exportação na aduana, haja o desembaraço aduaneiro, e a mercadoria possa ir ao destino. Ou, quando você está importando, você tem a DUIMP, e anexa todas as documentações, e faz o desembaraço aduaneiro na importação, e a mercadoria chega até o seu destino. Tá certo? Então, é assim, pessoal. Com isso, nós terminamos mais esse conteúdo, mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, dá teu like agora. Deixa teus comentários, interaja conosco, diga de onde você está falando, de que cidade, o que é que você faz, dê sugestões. Muito importante a gente interagir. Se você curte o nosso conteúdo, mostre isso e compartilhe. Compartilhe com seus amigos, com quem realmente você acha que parceiros de negócio vão aproveitar esse conteúdo. Tá bom? Então, obrigado. Nos vemos na próxima semana, sempre com conteúdo importante, pra te ajudar a exportar e a importar mais e melhor. Eu me despeço aqui. Forte abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.